Sai de mim Não me importa o que vai me dizer Agora é que eu quero ver você vir e dizer que tudo que passou não importa mais Que tá toda arrependida e que achou a saída e quer voltar atrás Sai de mim que eu não tô mais a fim desse toque, tem alguém no seu lugar Agora vai sofrer, vai se arrepender, todo mal que me fez você vai pagar Sai de mim que eu não tô mais a fim desse toque, tem alguém no seu lugar Agora vai sofrer, vai se arrepender, todo mal que me fez você vai pagar Já cansei dos seus caprichos, cansei de você, eu não quero mais te ver Coração decidiu trancar a porta, não me importa o que vai me dizer Agora é que eu quero ver você vir e dizer que tudo que passou não importa mais Que tá toda arrependida e que achou a saída e quer voltar atrás Sai de mim que eu não tô mais a fim desse toque, tem alguém no seu lugar Agora vai sofrer, vai se arrepender, todo mal que me fez você vai pagar Sai de mim que eu não tô mais a fim desse toque, tem alguém no seu lugar Agora vai sofrer, vai se arrepender, todo mal que me fez você vai pagar Sai de mim que eu não tô mais a fim desse toque, tem alguém no seu lugar Agora vai sofrer, vai se arrepender, todo mal que me fez você vai pagar Sai de mim que eu não tô mais a fim desse toque, tem alguém no seu lugar Agora vai sofrer, vai se arrepender, todo mal que me fez você vai pagar